Se você for profissional, independente do que acontecer com os meios, se você tiver uma mensagem coerente, consistente, uma grande marca, você vai continuar através dos anos, das décadas, o que vai valer mais é a conexão que a pessoa tem com a sua marca, a conexão emocional que a pessoa tem com a sua marca. Quem produz conteúdo, na verdade, em qualquer profissão, a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que não mudam. O que não muda, né, desde a época dos livros, o que não muda. Você precisa saber se comunicar, precisa saber passar uma boa mensagem. Quais são os livros que duraram centenas de anos? Os livros que são autênticos, os livros que têm boas histórias. E, ao mesmo tempo, você está aberto para a coisa do meio, porque você não precisa ser o primeiro a fazer, você só precisa ser bom naquilo. Você pega um cara, por exemplo, tipo o Ryan Holiday, ele não foi o primeiro a escrever sobre filosofia. sobre vulgarizar, né, que é que lá fora ele tem até esse nome, né, a pessoa que populariza termos filosóficos. Ele não foi o primeiro a fazer isso, mas ele foi o que fez melhor. Por isso que os livros dele estão vendendo muito mais do que as outras pessoas que tentaram fazer isso. Você vê o Gustavo Cerbasi, por exemplo. Ele não foi o primeiro cara de finanças que chegou no marketing digital, que começou a trabalhar com o marketing digital, mas ele fez bem. Então ele tem um resultado muito expressivo nesse nicho. A gente não foi o primeiro que começou em inglês com a Lilian. Então eu acho que é isso, assim. E você está muito aberto para experimentar. Essa coisa do mercado digital, é bom que tudo você experimenta rápido, vê se funciona, o que funciona, o que não funciona. Então, por exemplo, com a Lilian mesmo, a gente começou a lançar pela fórmula de lançamento. Depois a gente mudou para um modelo de negócio perpétuo. Depois a gente mudou para o Passari. Depois a gente juntou a coisa do Passari com o Meteórico. Faz meio que um Passaórico. Depois, por exemplo, com as Gêmeas, a gente já fez desafio. As Gêmeas do Inglês, que são outro produto. O Facebook, antes, era um conteúdo que a gente produzia conteúdo para ser distribuído de maneira orgânica. Hoje em dia, a distribuição orgânica do Facebook é irrisória. Então, toda a nossa distribuição paga está no Facebook. E isso fez com que tivesse um público diferente no Facebook do que o que tinha antes. É melhor ou pior? Não importa. É o jogo do mercado. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, em dezembro de 2019, você consegue usar o Telegram como uma excelente ferramenta de broadcast. Ele entrega 100%, não te cobra nada e tal. Mas daqui a um tempo, tende a mudar. Porque o Telegram é uma empresa. E não sei qual é esse modelo de negócio deles ainda. Se eles vão mudar uma propaganda para você no Telegram. Se você vai ter que pagar a partir de um certo número de pessoas. Faz parte. Do mesmo jeito que o Instagram entregava para um percentual X, agora entrega para um percentual muito menor. E é isso. Eu acho que se você for profissional, independente do que acontecer com os meios, se você tiver uma mensagem coerente, consistente, uma grande marca, você vai continuar através dos anos, das décadas. Um exemplo muito bom é o do Tony Robbins. Ele trabalhava com infomercial, né? Depois ele tinha as coisas, as fitinhas cassetes lá, que ele se vendia para você ficar ouvindo no carro. Aquelas viditinhas motivacionais e tal. E ele está fazendo isso desde os anos 80, né? Então ele está 80, 90, 2000, 2010. O cara só cresce, 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 cresce. E a marca dele vale muito. Não importa o meio que esteja. O que vai valer, mas é a conexão que a pessoa tem com a sua marca. A conexão emocional que a pessoa tem com a sua marca. Como todo mercado, quando o mercado começa a crescer, começa a entrar mais gente. E quando começa a entrar mais gente, a coisa tende a ficar mais acessível. Então é igual você pensar, antigamente era muito caro você ter um telefone, né? Então era muito caro você ter uma linha telefônica em casa. Hoje em dia você compra um chip no seu celular por, sei lá, 20 reais, 10 reais. Antigamente custava 5 mil reais para você ter um telefone. E eu acho que no digital é a mesma coisa. Então eu acho que os produtos mais caros, mais premium, que hoje tem produtos que a gente vende, a gente até tem produtos de 4.500 reais. Eu acho que isso vai tender a diminuir. E vai tender a aumentar a base de compradores. Mas eu acredito que os produtos vão ser mais recorrentes. Como a gente trabalha nesse mercado de infoprodutos, que é de ensino, eu acho que as coisas vão ser menos fechadas no tipo começo, meio e fim. Então, por exemplo, se eu tivesse gravado um curso sobre marketing digital em 2017, ah, como eu construí uma empresa X e gravasse um curso, não ia adiantar ele hoje mais. Apesar que eu poderia focar nos princípios que nunca mudam, tem muitas coisas em volta do negócio que mudaram, né? Então a importância da rede social, a importância de múltiplos pontos de contato com a sua audiência, a complexidade que você precisa saber do CRM, a complexidade que você precisa entender de tráfego, se você quiser crescer. Então eu acredito mais em modelos como, por exemplo, uma comunidade. Que nem eu tenho a minha comunidade, eu dou uma aula por semana. Então nessa uma aula por semana, depende do que acontece naquela semana, o que chama a minha atenção naquela semana. E aí eu dou uma aula daquilo, do que as pessoas estão falando ali. Eu acho que é um tipo de educação mais viva, assim. E eu acredito que isso é pra tudo. Por exemplo, eu faço uma comparação tipo com a terapia, né? A terapia gestalt, por exemplo, é mais vivencial, né? Então a terapia humanista, né? Que vem depois da psicanálise, já é uma coisa mais vivencial. Eu acho que o ensino também é isso. Vai ser mais assim, meu, o que que tá acontecendo agora? Essa coisa de você ir na faculdade pra aprender com um cara que tá ganhando 50 reais a hora, que não tá participando do mercado, e que a burocracia, pra o que acontece no mercado, ir pra uma rede que vai aprovar, que vai não sei o que, até o dia que chega na sala de aula, já passou de novo. Então eu acho que assim, o mercado de educação, ele tá fadado a encolher absurdamente, enquanto esse modelo rígido e burocrático, estrutural, tiver dessa maneira. Por isso que eu acho que o mercado de infoprodutos tá avançando dessa maneira tão grusca. Porque isso é a mesma coisa que você fala assim, a Netflix acabou com as locadoras. Não, não foi a Netflix que acabou com as locadoras, o serviço que era menos conveniente pro cliente. Ninguém pensou no cliente, não quer mais o conveniente pro cliente. O Airbnb acabou com os hotéis. Não. Se fosse ótimo ficar sempre em hotel, as pessoas, pra que que elas trocariam? O hotel não pensou, e do mesmo jeito que a Uber não acabou com o táxi, a Amazon não acabou com os varejistas. É sempre uma questão de você pensar no seu cliente primeiro. E isso é a mesma coisa. O Instagram tá acabando com o Facebook? Não. É outra maneira de consumir. Mas eu acho que qualquer pessoa, em qualquer profissão, tem que estar aberta pra isso. E, na verdade, todas as profissões hoje são sobre comunicação. Se você é um arquiteto, tem dois arquitetos com a mesma formação, o mesmo background, o mesmo nível técnico, um sabe se comunicar e o outro não, a diferença de um pro outro pode ser 10x. Então, antigamente, nos anos 50, 60, né, o diferencial era você ser bom de oratória, né. Então você vê que, por exemplo, no documentário do Warren Buffett, ele fala que na parede do quadro, do escritório dele, ele não tem o diploma dele de Columbia, que ele se formou em economia. Tem o do curso que ele fez de oratória com o Dale Carnegie, que é o cara do como fazer amigos e influenciar pessoas, que ele falou que se não fosse aquilo, a vida dele seria totalmente diferente. E um cara do nível do Warren Buffett fala isso, que você precisa saber simplesmente se comunicar. Então eu acho que isso era verdade antes, e é muito mais verdade agora, e continua sendo verdade agora. Só que agora, como todo mundo tem uma audiência, uma base de seguidores, não sei o quê, isso fica mais gritante. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.